Tirei meu cinto que tava na esquina e porque no real ela cai assim não Cortei o cinto rosado a minha menina, botei no pescoço, ninguém tá entendendo Tantos brilhantes, joiala da gringa que o garfo me trouxe pelo brilho ao extremo Eu podia tá com outras vadias, mas odeio grupos, um fica sovendo Sem sentimentos, são todos pequenos, tão todos nas trevas, mas temem o inferno Meus anticorpos não tão entendendo porque sem motivos eu tomo remédio Garotas brancas com nariz no tal, pino de 20 esticou no meu pau Sofro assédio em cima do pau, sei não é certo, mas torno normal Como Beethoven, eu sou tão harmônico, baby Como você, eu não te conto, baby Mato meu estresse com 20 conto Na noite dessa, eu me escuro anseio Sento a inveja, mas eu não zonzei Sento a inveja, mas eu não zonzei Tentou competir, mano, não deu processo Segue na luz que nas trevas tô bem Vocês não tem swag, só fala tropa Trabalha do trap, que coisa já tá? É só de mentir, mano, que eu sou seu espelho Preto de dread, nerd, cês não veem Só cola com branco, nem eu tenho paz Quando eu te trombar, vai tomar os mulai Suéter, Gucci jeans, calça rasgada, sem sorrisos Eu vim de baixo acompanhado, eu nunca tô sozinho Se o tio é no estúdio, eu ligo o mic e representa Sem neurose, eu fumo baseado na emelagem Essa banda tá suja, ela me lembrou as mais Mato meu estresse com 20 conto Chuto essa bad, ela se esconde, nunca mais volto Eu planejei roubar a cena, eu derrubei mel no meu conhaque É álcool e fogo no estúdio, é bomba no banco após o saque Saquei 10k Como eu tô bem, sou tão harmônico Mato meu estresse com 20 conto Você viu tudo, eu virei o jogo Cartas na mesa, 10k é pouco Na rua chamou de lenda e eu não lancei o meu álbum Fez apenas 5 anos, eu já tô voando alto Você sabe, faço hit, salto espreito que eu gosto Você sabe, eu não me estresse, mas aqui eu sou bravo Essa porra é de verdade, muito mais que a codeína Jogo tá mais cedo, catuadinha branca rir Tipo o Fiat 95, mais um som pra toda a vida Várias treta na internet, mais na rua que nós clima Meio orgulho pra minha mãe, quando ela me viu lá no palco As contas que paguei, dinheiro de chão não de traga Hoje ainda valendo a pena, pelo esforço do passado Até quem duvidou, hoje aplaude o meu trabalho Se faz adeus, eu nasci preto, tô evitando esses assíto Lucrando mais que eles, superando a estatística Tô calando a boca deles, tô entrando a minha família Quem não queria perto, hoje canta é minha vida Tirei meu cinto que tava na skinny, porque na real ela cai assim mesmo Cortei o cinto rosado da minha mina Botei no pescoço, ninguém tenta indá-lo Tatos brilhantes, joiala da gringa Que o garfo me trouxe pelo brilho ao extremo Eu podia tá com outras vadias Mas odeio grupos, vão ficar solvendo